E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo do Vem e Segue-me dessa semana, onde nós vamos ter a oportunidade de estudar Jacó 5, 6 e 7. Jacó 5 é o maior capítulo do Livro de Mormon. É a Alegoria das Oliveiras. Alegoria é uma história simbólica que tem um significado espiritual, um significado maior por trás. Alegoria das Oliveiras é um texto muito especial. Pessoalmente, me ajudou bastante em diversos momentos da minha vida. E eu estou muito ansioso para poder compartilhar alguns versículos da Alegoria das Oliveiras com vocês. Para entender a Alegoria das Oliveiras, eu recomendo que vocês peguem um papel e comecem a traçar. Pode fazer isso num quadro. Eu queria fazer esse vídeo para vocês num quadro branco e esboçando Alegoria das Oliveiras. Mas a Biaiu, ela está fechada por causa do coronavírus, né? Não está tendo reuniões no domingo, porque as reuniões da igreja acontecem lá. Enfim, aí não consigo um quadro grande o suficiente para poder fazer a apresentação como eu gostaria. Então, eu recomendo que vocês peguem um papel. O Vem e Segue-me dessa semana, ele traz lá um esboço muito interessante. Vocês podem reproduzir. Façam lá a linha, as colunas e comecem a desenhar as arvorezinhas, que são as oliveiras, onde o senhor da vinha distribui. Leiam o versículo relacionado. É importante que vocês despendam um certo tempo nessa atividade, senão vocês não vão conseguir ter uma visão da alegoria das oliveiras. A gente não está habituado a viver, a maioria daqueles que estão me assistindo, né? A viver no campo, a coisas de plantio, a cortar uma parte da árvore, enxertar na outra. Aqueles que têm uma noção disso, que são alguns dos que me assistem, não são a maioria, porque a maioria vem de grandes centros urbanos, eu consigo ver pelos dados, vocês vão ter uma noção melhor sobre o que o profeta Zenos e Jacó estão dizendo. Mas os outros precisam sentar, se desenhar, tentar entender alguns termos. Mas assim, assim como todas as escrituras, como eu falei, com relação a Isaías, Deus colocou essas coisas para que nós possamos entender. Elas são claras se nós tivermos o Espírito Santo. Então, não se assustem se a princípio alguma coisa parecer difícil. Sejam diligentes no seu esforço, que vocês vão conseguir entender a alegoria das oliveiras. Depois que vocês tiverem uma visão geral a respeito do que o profeta Jacó está dizendo, do que o profeta Zenos e Jacó estão repetindo, aí vocês vão conseguir ver princípios muito importantes que estão além daquela imagem inicial. Mas é importante que vocês tenham a visão geral da coisa. Logo no começo, o Senhor diz assim, Então, o Senhor já está dizendo aqui que está comparando uma boa oliveira a um homem que tinha uma vinha. Então, a vinha é o terreno onde ele planta as oliveiras, que são as árvores dessa alegoria. Por isso chama a alegoria das oliveiras. E ele cultivou essa árvore. Tem duas árvores principais, duas oliveiras principais que ele vai citar aqui. A primeira é essa oliveira boa e a outra é a oliveira brava. A oliveira boa é a casa de Israel. A oliveira brava são os gentios, tá certo? E aí ele vai, à medida que a gente vai lendo, a gente vai ver isso. Ele vai cortar partes da oliveira boa, os ramos, e ele vai plantar em diferentes terrenos na vinha dele. Ele vai plantar em quatro terrenos. Então, ele vai pegar da oliveira boa partes e vai colocar em quatro outros lugares. E aí a gente vai ver a história do desenvolvimento destes ramos que foram separados da oliveira boa. Estamos falando aqui da dispersão de Israel. A gente já falou muito desse tema, é um tema recorrente no livro de Morno. Tanto a dispersão quanto a coligação. Nós vamos ver que na última visita do Salvador, antes do milênio, ele vai, que são os últimos dias que nós vivemos, ele vai pegar esses ramos que estavam distribuídos e ele vai juntar a oliveira boa novamente. É a coligação de Israel, tá certo? Então, é muito interessante como o profeta Zenos apresenta o plano de salvação aqui. Ele está falando a respeito da coligação. Esse é o tema central. A nossa coligação final, como eu já falei para vocês em outro vídeo, é nos coligarmos a Jesus Cristo no Reino Celestial. É nos ligarmos a Ele no Reino Celestial. Esse é o grande tema de todas as Escrituras. Como nós podemos voltar a Jesus Cristo, a nosso Pai Celestial e viver com Ele eternamente. Então, vamos lá. Aconteceu que o dono da vinha, que é o Senhor Jesus Cristo, viu que a sua oliveira, a oliveira boa, que é a casa de Israel, começava a definhar, estava morrendo. E aí ele disse, Então, para salvar a casa de Israel, o Senhor começou junto com os seus servos a trabalhar na vinha, a trabalhar naquela árvore. E aconteceu o que a poldou e a cavou ao seu redor e cuidou dela de acordo com sua palavra. Passados muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos em terros, mas eis que a sua copa começou a morrer. E aconteceu que o dono da vinha viu isso e disse ao seu servo, Sentiria perder essa árvore. Aí eles começam, então, a arrancar e a distribuir, conforme expliquei para vocês. Eis que diz o Senhor da vinha, Tirarei muitos desses ramos novos em terros e enxertá-lo eis onde me agradar. E mesmo que a raiz dessa árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos em terros e enxertá-lo eis onde me agradar. E é isso que ele faz, então. Ele tira os ramos que estavam na Oliveira Boa, na casa de Israel, e distribui os quatro cantos da terra. Está certo? Um versículo que chama muita atenção minha aqui, e eu quero compartilhar com vocês, é quando ele faz a visita para conferir como é que estão estes ramos. E o servo fica impressionado que um ramo específico, que estava em um terreno muito improdutivo, ele começou a dar fruto. E foi um fruto bom. E aí ele diz assim, no versículo 21, O servo disse a seu amo, Como vieste plantar aqui esta árvore, ou este ramo da árvore? Pois eis que este era o pedaço mais improdutivo de toda a tua vinha. E o Senhor da vinha disse-lhe, Não me dês conselhos. Eu sabia que era um pedaço de terra improdutivo. Por isso disse-te que tratei da árvore todo este tempo, e vês que produziu muitos frutos. Quais princípios a gente pode tirar dessa história aqui? Bom, quando eu estava na missão, eu fui transferido para uma área muito difícil. No sentido de que não havia batismos, não havia apoio dos membros, era um lugar muito distante do resto da igreja. Era um pequeno ramo, bem longe de qualquer estaca lá. E os missionários usavam a expressão que eu não gostava na época e não gosto nem hoje. Mas vou repetir para que vocês possam ter noção de como era visto aquele pedaço da terra da vinha do Senhor. Eles chamavam de buraco da missão. Um lugar onde os missionários, eles não tinham sucesso em compartilhar o evangelho. As pessoas não recebiam. Os membros, muitos estavam afastados. Era difícil, um lugar muito difícil. E eu percebi o quão difícil era quando eu cheguei lá. Realmente, eu senti que era um lugar improdutivo. E no meu estudo do evangelho, logo nos primeiros dias que estava naquela área da missão, essa escritura surgiu. E ela ganhou um significado importante para mim. Porque se o Senhor tinha me enviado para aquele lugar, era porque havia alguma coisa que deveria ser feita. Ele não deveria ser o servo, um missionário de tempo integral, para um lugar onde não houvesse pessoas preparadas para ouvir o evangelho. E aí, a escritura vem. Não me desconselho. Por mais que o lugar fosse improdutivo, aos meus olhos e dos outros missionários, não era improdutivo para o Senhor. Qual era o segredo para que a terra se tornasse... Para que a terra não, para que desse frutos, né? Porque a terra podia ser improdutiva, mas isso não impediria que os frutos viessem. Qual era o segredo? Estava esboçado aqui no versículo 22. Dizia, Se eu trabalhasse com diligência, me esforçasse com todo o coração, poder, mente e força, Então, os frutos certamente viriam. E o que me deixou mais animado ainda foi que no versículo 23 dizia que havia um pedaço de ramo, um pedaço de terra mais improdutivo, mas aquele ramo, a parte da árvore que tinha sido plantada lá, produziu muito também. Tu sabes que esse pedaço de terra era mais improdutivo que o primeiro, Mas olha a árvore, Tratei dela todo este tempo, e ela produziu muitos frutos. Ajunta-os, portanto, e guarda-os para estação, a fim de que eu os preserve para mim. Irmãos, isso se aplica não só na missão de tempo integral, não só para a plantação de oliveira, se aplica na nossa vida em muitas circunstâncias. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se o seu casamento parece que não está produzindo, que talvez tenha começado de uma maneira não ideal, talvez você olhe para a pessoa que está do seu lado, e você sente, Oh, oh, será que eu fiz a coisa certa? Por mais improdutivo que essa terra, que esse casamento pareça, se você colocar esforço nisso, se você trabalhar todo o tempo, como está falando aqui, Tratei da árvore todo este tempo. Se colocar diligência com a força do Senhor, porque você tem que ter certeza que Ele está junto contigo. Então as coisas vão dar certo, e os frutos vão começar a aparecer. Eu não quero, por favor, usando esse exemplo, dizer que todo casamento, todo casamento, ele vai dar certo. Existem algumas ocasiões em que o divórcio é a solução mais sábia, mas a grande parte, a maioria, e assim tem ensinado nossos líderes, dos casamentos, de duas pessoas imperfeitas, com a ajuda do Senhor, pode produzir bons frutos. Os frutos que vão levar até a exaltação dos dois e de seus filhos. Outro exemplo, você pode estar num trabalho que você não está gostando muito, seja por causa do ambiente, seja por causa do salário, as coisas parecem que não estão indo bem, não é? Na tua carreira, você está num trabalho que não está se sentindo feliz, você gostaria de estar em um outro lugar, mas, mesmo que o terreno não seja bom, se você trabalhar diligentemente, se você colocar esforço com a ajuda do Senhor, os frutos bons virão. Conseguem ver como essa escritura, ela se aplica em muitas ocasiões em nossa vida? Não importa as circunstâncias, não importa o terreno onde você foi plantado, se você colocar esforço, as coisas vão dar certo, e os frutos virão. Uma curiosidade aqui no versículo 25, quando fala que o Senhor plantou aquele ramo na melhor terra que Ele tinha, mas a árvore produziu parcialmente frutos bons e parcialmente frutos amargos. Ele está falando a respeito de Jacó e de seu povo, dos nefitas, dos lamanitas. Ele está dizendo que os lamanitas, eles foram amaldiçoados, não tinham o Evangelho, mas os nefitas foram abençoados porque tinham o Evangelho. E aquela, as Américas, era a melhor terra que o Senhor tinha. Isso repete muito aqui no livro de Mormon. Uma terra escolhida acima de todas as outras. Então, é muito interessante, quando Jacó estava lendo e ensinando essa escritura, ele devia estar entendendo muito bem, está falando a respeito de nós. porque lá no capítulo 7, quando a gente vai ler no finalzinho, eles tentam diligentemente reconduzir os lamanitas à verdade, mas os esforços deles são em vão. Bom, o versículo 32 já conta da visita do Senhor na época da grande apostasia. E essa parte das escrituras, ela me fez chorar muitas vezes. Diz assim, Eis que dessa vez, nessa visita que nós estamos fazendo, as árvores produziram muitos frutos, mas nenhum deles é bom. Eis que há toda espécie de frutos maus. De nada me servem, apesar de todo o nosso trabalho. E agora, sentiria perder essa árvore. O Senhor da vinha disse ao servo, O que faremos por essa árvore? O servo disse, Olha, por teres enxertado os ramos da oliveira brava dos gentios, eles nutriram as raízes, de modo que estão vivas e não morreram. Vês, portanto, que ainda estão boas. As raízes estavam boas, os convênios, a palavra do Senhor ainda era poderosa. E aconteceu o que o Senhor da vinha disse ao servo, De nada me serve a árvore e suas raízes, enquanto produzir frutos maus. De nada serve o evangelho, os convênios, os profetas, os apóstolos, as escrituras, os anjos, a voz de Deus. De nada serve isso, se as pessoas não derem atenção e forem conduzidas para exaltação. Não obstante, sei que as raízes estão boas. Sei que o evangelho é bom. A verdade é boa. Para um propósito meu, preservei-as. E por causa de sua grande força, elas produziram até aqui, dos ramos bravos, bons frutos. Foi o evangelho que ajudou os gentios a se tornarem o povo eleito e serem exaltados. Mas eis que os ramos bravos cresceram e superaram as raízes da árvore. Ou seja, aqui é evidentemente o orgulho. O orgulho levou a apostasia. Por haverem os ramos bravos sobrepujados às raízes, ela produziu muitos frutos maus. E porque produziu muitos frutos maus, vez que começou a morrer. E logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. E aconteceu o que o senhor da vinha disse a seu servo. Deçamos as partes mais baixas da vinha para ver se os ramos naturais também produziram frutos maus. E aí, eles não têm uma surpresa agradável. Porque a terra inteira entrou em apostasia. Mesmo aqueles ramos que ele tinha distribuído, eles estavam corrompidos e não geravam nenhum fruto bom. E aconteceu o que o senhor da vinha chorou. O menor versículo das escrituras do Novo Testamento é Jesus chorou. Quando nós pecamos, os céus pranteiam. E nessa ocasião, todos os filhos amados de Deus que haviam apoiado o plano de salvação antes de nascerem, estavam afastados da verdade. Ninguém na terra tinha acesso às bênçãos do Evangelho. A grande apostasia havia chegado. E o senhor da vinha pergunta o que mais poderia eu ter feito pela minha vinha? Eu sabia que todos os frutos da vinha, exceto estes, se haviam corrompido. E agora, estes que produziram bons frutos no passado, também se corromperam. E agora, todas as árvores de minha vinha não servem para nada, a não ser para serem cortadas e lançadas ao fogo. E aquela última, que eram as Américas, que falei dos Lamanitas e Nefitas, cujo ramo secou, foi para mim implantada num pedaço de terra fértil. Sim, aquele que para mim era melhor do que todas as outras partes do terreno da minha vinha. E tu viste que também cortei o que obstruí este pedaço de terra a fim de plantar esta árvore em seu lugar. É interessante que tem uma referência aqui aos Jareditas, o povo que o Senhor retirou para que os Nefitas viessem. A gente vai falar deles lá em Éter. E tu viste que uma parte dela produziu bons frutos, outra parte dela produziu frutos bravos, mas agora estavam todos corrompidos. O que mais, porém, poderia eu ter feito pela minha vinha? Por acaso deixou-me a mão de cuidar dela? Perguntou o Senhor. Não, eu cuidei dela. Cavei ao seu redor. Podeia e adubeia. Estendi a mão quase todo dia. E o fim se aproxima. E sinto cortar todas as árvores de minha vinha e lançá-las no fogo para que sejam queimadas. Aí vem uma pergunta pungente. Quem é que corrompeu a minha vinha? Aconteceu que o servo, ele tenta responder, né? Vendo o sofrimento do amo, ele tenta entender o que está acontecendo e ele diz, não será a altura da vinha? Será que não foi aquela arrogância, a mesma que fez com que o homem construísse uma torre para que chegasse ao céu? Tentando achar um outro caminho para a salvação que não fosse o plano de exaltação? Será que não foi o orgulho que levou a nação nefita a compartilhar aqueles planos secretos, combinações secretas e levou até a destruição deles? Será que não é a grande pedra de tropeço que leva nós a nos afastarmos dos convênios que fazemos? Por causa de que, porque nós achamos que nossa sabedoria é maior do que a dos profetas que Deus escolheu? Será que esse egoísmo, esse egocentrismo, essa maldade que existe em nós, não é o que leva à corrupção da vinha do Senhor? Será que nós não somos os maus frutos que nada, que para nada mais prestamos, a não ser para ser lançados fora e queimados? O servo, ele pergunta isso. Não terão os ramos superados as raízes que são boas? Quer dizer, não olhamos além do mar? Será que não estamos além dos convênios que o evangelho e o plano de salvação nos traz? E porque os ramos superaram as raízes, eis que eles cresceram mais depressa do que a força das raízes, tomando força para si mesmos. Eis que eu te digo, não será essa a causa de haverem corrompido as árvores da tua vinha? O Senhor nem confirma ou desconfirma essas coisas, Ele apenas diz, vamos, cortemos as árvores da vinha, lancemos-las no fogo para que não obstruam o terreno da minha vinha, porque fiz o que pude. E aqui, irmãos, tem muita coisa. Quando o Senhor diz, fiz o que pude, é porque Ele fez tudo o que pude. De fato, pouco antes dessa grande apostasia, Jesus Cristo, que é o próprio Senhor da vinha, veio e deu a vida para que todos nós nos tornássemos frutos bons e fôssemos exaltados. Ele deu a própria vida, Ele nasceu como mortal, Ele viveu sob condições muito difíceis, Ele ensinou o Seu Evangelho, e aos 33 anos, Ele entregou o Espírito, Ele deu a vida, Ele expiou por nossos pecados, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, Ele fez tudo, tudo. E nosso Pai Celestial deu tudo o que tinha, Seu Filho amado. E apesar de tudo isso, o que mais poderia Ele ter feito? Mas o servo disse ao Senhor da vinha, poupa um pouco mais. Era aquilo que o Senhor da vinha queria fazer. E Ele disse, sim, sim, poupa lá aí um pouco mais, porque sentiria perder as árvores da minha vinha. Portanto, tomemos os ramos dessa que plantei nas partes mais baixas da minha vinha, enxertêmo-las na árvore da qual procederam. Vamos fazer a coligação de Israel. Depois dessa época de apostasia, vamos juntar, para que os ramos voltem à árvore natural. Isso farei para que a árvore não morra, a fim de que talvez eu possa preservar para mim suas raízes, para um propósito meu. E aí Ele começa, então, a grande trabalho. E Ele diz, O Senhor permite que o joio e o trigo cresçam juntos por um propósito dEle. Cuidaremos novamente das árvores da vinha e podaremos seus ramos e arrancaremos das árvores os ramos amadurecidos e os que devem morrer e lançaremos no fogo. E assim eu faço para que as raízes talvez se fortaleçam por causa da boa qualidade e para que trocando os ramos os bons possam sobrepujar os maus. E porque conservei os ramos naturais em suas raízes e voltei a enxertar os ramos naturais em sua árvore original e conservarei as raízes da árvore original para que as árvores da minha vinha talvez tornem a produzir bons frutos. Para que eu volte a regozijar-me com os frutos da minha vinha e talvez regozijar-me muito por ter preservado as raízes e os ramos do primeiro fruto. E aqui vem um chamado a todos nós. No 61 diz Vai, pois, chama servos para que trabalhemos diligentemente com todo afinco na vinha a fim de prepararmos o meio pelo qual eu volte a obter o fruto natural. O fruto natural que é bom e mais precioso do que qualquer outro fruto. Portanto, vamos trabalhar pela última vez com todo afinco pois eis que se aproxime fim e será essa última vez que podarei a minha vinha. Nós somos esses servos que o Senhor chamou nesses últimos dias para ajudar a coligar a Israel. Os nossos esforços missionários os nossos esforços de procurar nomes e levar ao templo para que os mortos recebam as ordenanças são os esforços de coligação. Nós estamos ajudando as pessoas a virem e a se ligarem à oliveira principal, à oliveira boa para que o Senhor possa obter os frutos naturais, os frutos bons. Portanto, calvai ao redor delas, podai a dubaias novamente pela última vez porque o fim se aproxima. E aconteceu que o Senhor Davi enviou o seu servo e o servo fez como lhe ordenara e o servo fez como lhe ordenara o Senhor e trouxe outros servos e eram poucos. Nesses últimos dias nós somos poucos. A igreja tem milhões de membros, mas comparado à quantidade de pessoas que existem no mundo, nós somos poucos. Ainda assim, nós somos investidos do poder de Deus e temos a capacidade de ajudar outros a chegarem-se a Cristo. O Senhor Davi a disse-lhes e de trabalhar na vinha com todo afinco, pois eis que essa é a última vez que trato de minha vinha. E ele prometeu, tereis alegria no fruto que guardarei para mim, porque o tempo logo virá. Esse versículo agora, 74, ele é muito importante para a gente ir finalizando o vídeo. Diz assim, assim trabalharam com toda diligência segundo os mandamentos do Senhor Davi. Os últimos versículos vão falar a respeito do milênio, quando o Senhor, ele ter todos coligados na sua árvore, mas vão surgir frutos maus novamente, então ele vai, pela última vez, cortar esses frutos, queimá-los e ele vai purificar com fogo a vinha dele para que se torne santificado e exaltado. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. O vídeo ficou um pouco longo, por isso eu vou fazer já com as 6 e 7 num outro vídeo. Eu espero que vocês desfrutem Jacó 5, porque é uma escritura maravilhosa que ensina muito para nós em nossos dias. Jacó foi muito inspirado a compartilhar. Essa passagem deveria estar no Velho Testamento, não está. Foram tiradas partes preciosas e felizmente Jacó foi inspirado a colocar esse enorme capítulo no Livro de Mórmon. É a nossa bênção. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, envia aí nos comentários. Gosto muito de poder conversar com vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! E aí